Você sabe qual é o nome dessas duas ervas que vai mudar a sua vida a partir do momento em que você beber esse chá? Esse chá vai cuidar da sua saúde mental, a saúde das suas pernas, articulações, limpar o seu útero e acabar com sintomas de TPM menopausa. Qual é o seu nome e a sua cidade? Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é a Paula com mais uma dica verde. E na dica verde de hoje vamos falar de um chá com essas duas ervas aí. Se você já reconheceu alguma delas ou tem alguma delas aí na sua casa, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Se você usa ela, qual é o nome dela, como ela é conhecida aí na sua cidade, porque cada lugar, cada lugar desse mundo, né? As ervas tem um nome diferente, então deixa aqui para compartilhar o seu conhecimento com a gente. Então vamos lá preparar esse chá. Aqui, ó, eu tenho essa erva aqui, que é a melissa, ou como algumas outras pessoas conhecem, é a erva cidreira. Tem diversos tipos de erva cidreira e essa daqui, ó, é um deles. Tem gente que confunde até com menta, mas essa daqui é a erva cidreira mesmo, tá gente? Não é a menta não. Então, eu não consigo identificar muitas plantas, né? Mas essa daqui eu tenho certeza que é a melissa, porque quando eu comprei ela no vazinho, ela estava com o nome de melissa. Então essa daqui eu tenho certeza, tá? Eu, no vídeo anterior que eu gravei com ela, muita gente falou, não, isso daí não é melissa, isso daí é a menta. E tinha muita gente falando isso, só que essa daqui eu tenho certeza que é melissa, tá? Aí se me mostrar outra planta, talvez eu não tenha tanta certeza do nome, mas essa daqui eu tenho. Vamos utilizar também, ó, o orégano. Esse tempero aqui, ele é conhecido como tempero das mulheres. Sabe por quê? Ele é conhecido pelo tempero das mulheres porque ele cuida principalmente da nossa saúde feminina. Ele ajuda a limpar muito bem o nosso útero. Ajuda também a cuidar da nossa tireoide. Ajuda a proteger as células do nosso corpo pra não desenvolver nenhuma condição que afete as células. Então ele cuida principalmente da nossa saúde feminina. Acaba com cólicas. Reduz os sintomas da menopausa, que também muita gente se incomoda. Qual sintoma da menopausa que você mais se incomoda? Eu ainda não tô na menopausa, né? Mas eu sei que é algo que eu vou passar. E eu já tenho medo daquele calorão que todas as pessoas que tá na menopausa falam. Que sente um calor do nada e ele vai embora do nada. Isso daí eu tenho medo, porque eu não gosto muito do calor. Então eu já tô preocupada com isso. E por isso eu já me cuido com o orégano, pra ir reduzindo isso. E vamos utilizar... Eu vou utilizar o orégano seco, né? Mas você pode utilizar o fresco. Esse daqui, ó, comprei na categoria de temperos lá no supermercado. Bem fácil de encontrar. Se você já tiver ele fresco, pode utilizar a mesma quantidade aqui que eu vou utilizar, tá? Deliceio. Eu coloquei ele aqui nesse potinho pra ficar melhor. Pra eu medir aqui e colocar a quantidade certa. É uma colher, ó, de sobremesa. Não precisa ser tão cheia. É do orégano seco. Fresco é a mesma quantidade. Lembra que eu falei, tá? Aqui nessa panela também tem 400ml de água. Gente, eu quero pedir desculpa pra vocês se eu começar a trocar as palavras aqui. Porque hoje eu acordei com a cabeça meio avoada. Então, eu posso trocar uma palavra ou outra, tá? Mas essa daqui, ó, é o orégano e o chazinho de melissa. Isso eu tenho certeza. Então, ó. Coloquei uma colherzinha de sobremesa. E vou colocar pra ferver, tá? É as folhinhas de melissa, a gente só vai pôr depois, assim que desligar o fogo. Então, eu vou colocar lá pra ferver e eu já volto pra mostrar quantas folhinhas vamos precisar da melissa, tá? Fica comigo até o final. Já deixa aqui nos comentários se você tem o hábito de fazer chá com orégano ou alguma outra receita. Tudo bem? Deixa aqui nos comentários. Agora, ó, nosso chá, ele já tá pronto, tá vendo, ó? Ele desferveu por cinco minutinhos e aí agora eu já desliguei e eu já vou passar ele pra peneira aqui, ó, pra tirar o orégano. E aí eu vou fazer aquele truque lá que eu já ensinei pra vocês, ó. Vou pegar cinco folhinhas da melissa e vou pôr aqui, ó. Porque aí quando a gente já puxar a peneira, já vai sair o chá coado já. A gente não vai mais precisar se preocupar. Cinco folhinhas frescas, tá? De melissa. Lembrando que eu já lavei elas, tá? E você mergulha bem assim, ó, no chá. E agora eu vou tampar, abafar com pires aqui e vou deixar por mais dez minutinhos, tá? Bem rápido. Aí depois a gente já pode adoçar se vocês quiserem. Vai comentando aqui embaixo se você já experimentou esse chá, o que você achou dele, tá? Pelo menos com uma dessas ervas, ou com orégano, ou com a melissa. E pra que você tomou ele, tá? A melissa, ela possui muitas propriedades que cuidam principalmente da nossa saúde do cérebro. Ajuda a melhorar a memória, concentração, atenção. Que conforme vai passando os anos, parece que a nossa memória vai ficando mais fraca e nossa atenção também. A gente não consegue se concentrar direito. Ajuda a melhorar a saúde das suas pernas, dos seus braços, articulações. Então só tem coisa boa. Eu tenho algumas dicas também de suco com ela. Se vocês quiserem que eu grave suco com a melissa, só deixa aqui bastante comentário que eu trago essas sugestões pra vocês. Beleza? Já se passou os dez minutinhos que eu falei que a gente tinha que esperar. E agora, ó, a gente coou o nosso chazinho. Isso daqui que ficou na peneira, ó, vocês podem fazer com pressas, em picadas de inseto. Sabe? Não sei aí no estado de vocês, mas aqui no Paraná, como tá muito, muito calor, o tanto de pernelongo que não tem, formiga. Gente do céu, tem muita, muito insetinhos assim que fica, gente, que fica coçando. Então, essas folhinhas mornas ajudam a acabar com aquela coceira e a vermelhidão. Então fica aí a sugestão. E já deixa aqui nos comentários se vocês querem um repelente caseiro. Se tiver bastante curtida no seu comentário, ou bastante gente pedindo esse repelente, eu trago pra vocês. Tudo bem? Como eu falei, esse chá vocês também podem adoçar com uma colherzinha de sobremesa de mel, ou até mesmo adoçante. Vocês têm o hábito de adoçar seu chá ou suco? Esse é um chá que é bom tomar morninho. Eu acho que tomar ele gelado, o sabor não me agrada muito, mas vocês podem experimentar. É só colocar umas pedrinhas de gelo assim que ele fica pronto e tomar, tá? Eu não gosto de todos os chás gelados, mas alguns eu prefiro mais. E esse eu não gosto muito gelado não, tá? Toma esse chá à noite, antes de deitar, mas vocês podem tomar outro horário do dia. O importante é que ele esteja fresquinho, tudo bem? Não sei como anda a temperatura aí no estado de vocês. Se vocês quiserem me falar, eu vou ficar muito feliz. E à noite, pelo menos pra mim, o chá relaxa mais o meu corpo, músculos, ajuda também a limpar a minha cabeça, pra mim ficar com a cabeça livre, pra conseguir realmente descansar. Você já tomou um chá de melissa? Deixa aqui nos comentários o que você achou dele tomando ele à noite. Se melhorou alguma coisa aí no seu dia a dia, tá? Quero agradecer todo mundo que ficou comigo até o final do vídeo, por já terem deixado seu like, ter compartilhado ele com todo mundo que você conhece. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho pra receber as notificações dos vídeos novos, tá? Seu comentário aqui, ó, é muito importante, é de extrema importância. Principalmente se você tá respondendo as minhas perguntinhas ao decorrer do vídeo. Eu vou ficando por aqui mais uma vez. Muito obrigada por terem ficado comigo até o final do vídeo. Um grande abraço pra vocês e até amanhã com mais uma de canal. Um beijo no coração e tchau!